Para o nosso querido, amigo, talentosíssimo, músico, compositor, maestro, produtor, arranjador, Zé Ricardo! Que vai de boa aí! Como é que é, pessoal? Viva a terra! Vamos de ver, Max! Vamos lá! Vamos com essa história desse rapaz! É que uma vez, por um mal, quis o Deus mandar alguém, que estava sem entender, mas amiscou, e logo se estrepou. Um chapéu vim, que parou, ouviu o vim, não parou, mas como o mal fiz, se faz cara de triste, mas chapéu vim, que deu, pois com o velho já volou. Dizem que não tá louco, que com o louco não sai só. O louco, canta, pede, comete, curta, mel, pede, chifrago, de louco, é verde, chá é o vinho de maiô. Mas chapéu vim, que deu, pois com o louco não sai só. Mas chapéu vim, que deu, 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 que deu. E aí 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 O chapéuzinho percebeu que o mal se detirou Pra ver, você chegou, também faz parte de tudo Só posso lhe dizer O chapéuzinho agora traz um corpo na coleira Ai que você mantenha a compartilhar E ela acha que nunca ise Ela acha que nunca ise O chapéuzinho depois Eu já quero a compartilhar E aamientos na brasileira ... ... Que honra o baile do Senhor, que delícia!